Vamos continuar A gente estava voando né, eu consegui pousar até o avião mas não deu muito certo que explodir o meu avião 1583 metros fotos esse é o avião que a gente tem que pegar beleza a gente está por aqui né vamos ver aqui ó tem um cara ali não aqui já é a base meu avião estava lá no final encontre um caça militar para o Philly chamar o avião não vou chamar o avião daqui eu tenho que pegar o avião para ele deixa eu ver aqui eu estou bem aqui esse avião está aqui não é isso agora eu não estou me lembrando mas deixa eu aumentar a tela aqui para ver o mapa é aqui a pista que porco chamar um carro galera não vou mudar essa perna da sua não chamar um carro aqui vamos lá vou pedir um veículo não entregaram não mas Não sei de andar. Ah, não é bem. Ninguém não dá pé em Guilherme. Aqui está Guilherme. Graças. Valeu, cara. Caminho de Guilherme para trás. Esse caminhão de Guilherme de Guilherme. Olha isso, não é aqui não. Olha esses bichos que correram. Vou pegar vocês. Não vai sair daqui não, hein. Não vai dar certo. Não vai parar, não vai parar. Não vai parar daqui ainda. Não vai parar, não vai parar. Não vai parar, não vai parar. O caminhão. Não vai parar ali, né. Já abriu fogo na gente. Já a gente não viu. A gente tem que guardar aqui. No caminho. Pra cá. Pega. Peca e cara. Cilindro no público. A gente tem que acompanhar4x por aqui. A gente tem que acompanhar. O público. A gente vai jogar. A gente vai ver os meus al Traffó. A gente vai jogar 2x. Um Máquina. Um Máquina. Também vai jogar. Um Máquina, um Máquina. O que você não tem que ver aqui, não é? eu não eu não a o o o o o o Alguém me viu, o cara ali em cima, olha alguém ali, deixa eu dar a vista daquele cara ali, eles estão me vendo aqui, mas não é esse avião aqui não, esse aqui é um dois então né, são dois, vou pegar ele aqui embora, pega esse avião aqui, pega o avião cara, esse avião deve servir para o filho, agora é só levar para o andar, já está arrebentando o avião, não vai dar, não deu, destruir o meu avião, já sei, melhor olhar por onde ando, e aí 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 Olha o cara lá em cima Vamos lá no fundo Vem rapaz Pega esse alguém e vai embora Onde é o ponto do Philly? Deixa eu marcar aqui Botou aqui o Philly Desfiladeiro Revimira Farol Não estou lá Tem outro ponto ali Filho eu estava por aqui não é isso? Filho eu estava por aqui 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 Não está o filho, não estou encontrando o filho Valle de Ouro Eu acho que não é para ela não Deixa eu ver aqui no mapa, a gente está indo para onde Mais umas matanzas é aqui, não é para cá Abrigo chácara As duas artilharias já estão atrás da gente Vamos ver aqui se eu acho onde eu vou pousar esse avião Acho que não é, aqui não é, a classe de pressões Eu estou achando que é por aqui Deixa eu dar uma volta Tanto é que por fora porque tem aqui A gente está com isso A gente vai pegar o lugar, né A gente vai pegar isso aqui Para pegar essa água A gente vai pegar uma água ali A gente vai pegar isso aqui 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 A gente vai pegar essa água A gente vai pegar isso aqui A gente vai pegar isso aqui Opa, a ultima era ali Sobe, sobe O filho estava por aqui, só no pano Descendo Cara, eu vou bater, eu não acredito Vou bater, eu vou bater Eu vou bater, eu vou bater Por aqui E segundo o que eu Ali tem outra pista Vou só ver se é pra cá mesmo Tô perdido, tô no ponto ali, deixa eu ver Aqui não Vai ficar de dia mais fácil Vai ter uma pista aqui Isso É só se preocupar É de besteira É aqui Eita É ali ó Não, não Ah, consegui A sorte Ah, é lindo, Dani Hora de fazer a magia do filho Até o acampamento Boa O que mais a gente faz agora, cadê o filho Ah, fechou Certo, a gente já tem umas armas novas, né Aquelas Aquelas Essa a gente tá usando Fuzis Esse é melhor O segundo é melhor Talismã Ah, cobra, jacaré Vamos botar aquele das balinhas Pronto, agora eu vou equipar Beleza Arma principal Arma principal Arma principal Dois A gente tá com essa metralhadora Ela é muito boa Tem uma sub aqui Bora ver Tipo uma use, né Tipo não uma use Praticamente A gente vai Deixa eu ver essa aqui Essa daqui é a mais louca Velocidade, precisão O dano é baixo Eu não sei Essa dano é menos ainda Essa aqui eu tô tendo um danozinho, né Essa aqui Pode ser pra gente jogar só pra Ver aqui que mira a gente bota Ó, tem uma Ah, essa é louca Vou botar até essa Vamos botar essa mira aqui Munição Vamos Munição explosiva Causa dano de Causa dano em áreas Bastante eficiente Contra veículos Consegui quebrar Para-brisas A prova de bala Dano venenoso Dano pesado Contra árvores não blindados Uma boa Munição perfurante Melhor Vamos Vamos Instalar essa Aqui tem outro encaixe Encaixe de boca Eu tenho alguns aqui Essa velocidade é menos Essa não Essa aqui é boa Para botar E o último encaixe Uma mirinha laser Isso Melhor Geralmente A expressão de bala Eu vou tirar sem mirar Vamos equipar ela Arma 2 E arma 3 A gente está com o lançador de discos Estão dando muito alto Estão dando muito menor E essa mais dando Aquela besta Pode servir Vamos com ela Dar um pouquinho Encaixe de gambiarra Encaixe de gambiarra Câmara padrão Significa E a flecha Põe de fábrica E tem Põe de titânio Melhor Boa Nosso talismã Não É na verdade Eu queria equipar ela Mas acho que Vai dar Ah já está O supremo A gente subiu de nível Com o supremo Ataque Armagedon Lança uma série De foguetes Que travam inimigos Explodem com impacto E uma modificação Instalada E o Saraivada Venenosa Que foi o que a gente Chegou a botar Foi por causa Dos inimigos Mas a gente Preciso usar na base Aí não deu certo Eu queria jogar com ele Mas a gente tem que ver Uma missão Deixa eu olhar aqui Minha arma curta Aqui Se tem alguma boa Essa pistolona Aqui que é que eu estou Melhor A pistola Armas do veículo Aqui a gente bota Galera Tem uma torre melhor Reduz Acumulo de calor Permite que um atirador Dispare munição perfurante Veículos Ativos líquidos Ariete Improvisado Causa Muito tanto de impacto Acessório pode ser melhorado Na bancada Arado Improvisado Capaz de capotar Veículos com impacto Acessório pode ser melhorado Eu acho que Esse aqui Aumenta razoavelmente A força de impacto E arado Capaz de capotar Veículos com impacto Permite destruir Fura pneus Ao entrar em contato E esse aqui Permite incapacitar Veículos Ao entrar em contato É Eu acho que Esse aqui Que fura pneus É bom Porque a gente vai Passar nos lugares É cheio daqueles preguinhos A gente avançou Direto Então Acho que Foi isso Mas qualquer coisa Tá aqui Aumenta ligeiramente A força de impacto E a torreta Reduz Dispersão de balas Essa Acumulo de calor Dispersão de balas Vamos botar Essa aqui Eu tô achando Mais top Agora sim Fiquei isolado Ali Ficou bem bacana Bom Deixa eu ver Qual é a missão Da gente Pra poder mexer No supremo O que a gente tem que fazer Destruir aquela artilharia O supremo Já tem que ser O explosivo E as bases Estão aumentando Cheio de Cheio de FnD De artilharia Tem uma casa Lá no alto A gente tava em esperanza Talvez a gente volte pra lá Mas a gente tá com a missão ativa Serra perdida A gente tem que ir aqui Conheça as lendas As lendas da revolução Cinco sete Agora vivem Montanhas mais altas No leste de Iara São heróis Muito irenses E seriam Forte alinhadas Na revolução De hoje É o tigre É o contato Tem uma casa Que rápida Abrigo boleiro E aqui Conheça Max As matanzas A gente pode Conhecer ele Abrir mais O mapa Também A gente tá Devagar ainda Tem uma casa Que viaja Rápida Bora pegar Um cavalo Lá Cavalo Uma Carremelhona Opa Olha Dani Fala aí A briga De acampar Vamos aqui A gente tem Isso aqui Pra melhorar Melhor o que Rede de abrigos Comprar locais De abrigos E aí Vamos te ver Dani Melhorar aqui A cantina Agora Ainda tá bloqueado Habilidade Tiro de precisão Mobilidade Caça Natação Combate Cococô Valeu Roberto Não vou mais Tico Amigo Aqui dentro A gente já fez As coisas dele Que era Certo De quanto Página De diária Rasgada Martina Está com febre Dei a ela Comida Que restou E o peixe cego Que fiz guia Ela está delirando Assim como eu Vi algo Alguém Lá Princesa Um vidlubro de cabelo Emergiu da água Sob a luz Uma água viva Dei um grito Saquei a faca Sangue jorrou Na arma E nas pedras A princesa Não é um fantasma Ela é real Talvez seja como nós Preciso encontrá-la Pablito Estranho Né E as coisas Assim Andando Aqui A gente tem Essa é Aquela Rinha Vamos ver Outra coisa Comida Ali Opa Você está aqui Não consigo dormir Fecho os olhos E só vejo Rosé e os três porquinhos Lá da igreja Esses filhos da puta Tem que morrer Fiquei encarando Um deles O desgraçado Sorriu pra mim Ele sorriu Enquanto meu pai Morria Localizamos eles Graças aos soldados Que se juntaram A nós Os três tenentes Estão festejando Num hotel Simgaus Eu estou ocupada Com esses recrutas Não dá pra eu sair Quero que você vá lá Matar esses tenentes Dani Mata todos eles E faz o Rosé entender Dê a mensagem Suerte Dani Vamos ver só uma coisa Aqui tem um centro de refúgio A gente não tem nada Aqui Falta Aqui Comida Só um pouquinho Vamos chegar aqui Ver o que dá pra fazer Aqui As receitas Carne de lebre Eita A gente tem que pegar Uns bicho Carne de trogon Barracuda Peixe Carne de ucha Carne de coiote Foi Deixa eu ver Então aqui Só uma coisa Eu tenho quatro mil Poucos pontos Vamos ver A gente gasta Esses pontos Pra melhorar O equipamento Aqui tem Uma coisa O ícone Do jogo Vamos ver Aqui Esse pouquinho A gente come Não A vida de guerreira É um sétimo Gostei do seu estilo Guerrilheiro Olha o nosso amigo Que leva o carro Dos bandidos Ver tutorial Mobilize líderes E recrutas Aparecer operações Dos bandidos Os líderes Ficam disponíveis Quando você conclui Operações E histórias De Yara Para recrutas Liberte Repens Vandalize cartazes Destroi os doors A gente tem piranha O que ela tinha Para oferecer Deixa eu ver Roupir Aventura-se no jogo Rápido Com os jogadores Vou convidar um amigo Para ganhar moneda Mercado Negro O que ela me vende Isso aqui é bonito É que eu não compro nada Moeda 500 Onde eu vou comprar Eu tenho Uns pontos Na loja Então Deixa eu ver Aqui a loja Loja aqui Olha eu tenho 300 pontos Guia de Yara Lotas brancas Cartomante Música de pendrive Serenidade Martelo dos deuses Caixa de joias Trezentão Coleções Pega Deixa eu ver Complementos Coleções Transportes Complementos Passos de temporada Olha eu já tenho Coleções Pega até umas coisas Deixa eu rolar aqui pelo lado Para vocês verem Que a gente vê junto Coleção Cromático Antifurtivo São strade Coleção Pátria Esse aqui do Assassin's Creed Igualzinho Show de bola Talismã Atrás de Passos O que a gente bota Talismã Não Armas Vamos andar mais um pouquinho Transporte Agora tem até um Hidrozinho Aqui Graçada Surfista Neon Cavalo Corsal de guerra Medieval Ferramentas Informações de mapa Lata de spray Informação de mapa Caixa de joias Pô se a gente pegar Esse aqui vai ser Pão para ter um dinheirinho Ne? Se eu terminar de ver Só para a gente Não ficar Indo de pouquinho Em pouquinho Vamos logo Dar uma olhada Nosso pacote Ubisoft Connect Com certeza Não é Só se eu Prodizem Ubisoft Connect Ganho unidades Para desbloquear Recompensas Informação de mapa Me interessa Isso aqui Para a gente Pegar uma grana Por aí O que que diz Isso aqui Revela a localização De todas as caixas De joias Música De pendrive Galos De iara Ao passo Que se eu pegar 1 por 1 É 900 Eu tenho 300 Vamos pegar A caixa de joia Boa Os locais Foram revelados Peraí Deixa eu só ver Aqui Quem são A sinal Tá Não Cadê a luva Ó Tem relógio Tem essa luva Aqui Boa Gostei Deixa eu botar Aqui Então agora Botas Calça Estar com aquela Aqui Vamos com essa O torso Né É o torso Vamos Pô Vamos com essa aqui Então Camiseta de munições Protetor de guerra Ele inferior Melhor geralmente A defesa contra munições De pessoal Preferente explosivos Acho que é melhor Ir com ela Melhor a defesa Contra munições Esse aqui Melhor Ixi Sai Vou voltar aqui Nascer na porta cabeça A gente tá com o crocodilo Que é isso aqui O cibernético Qual é a dele Marque inimigos Próximos após Neutralizações Legal A gente já usou Essa máscara Tá Aqui nas armas Tem essa Tem o fuze de precisão Que a gente não tá usando Tem essa 12 Aqui nas armas de mão Que chama Ah Tem essa Por enquanto Desbloqueei Não joguei com ela Mas parece que essa minha É melhor Ainda falta coisa Que eu não vi Os parças A gente tem só o guapo Chamei ele Chamei ele Passos tem o guapo Chorizo Ah tá Olha esse cachorro K9000 E o champanhe Deixa eu convocar O K9000 Cadê o K9000 O K9000 Que bom Dá pra chamar o parceiro E o K9000 Indo pelo minuto No Far Cry No Far Cry Primal Olha nossa Não era assim não Boa Tipo uma FAD Nessa aqui Vamos seguir Vamos seguir então Vamos jogar a missão A gente tem que ir ali Sentença de morte Eu vou chamar o carro A gente vai lá Vambor O cachorro tá aqui Olha ele aqui Olha Deixa eu mandar ele embora Porque não dá pra ficar agora A dispensar Olha ele Cadê meu carro Não sabe aqui Tá vindo Tá vindo Vê se não mexe no banco Tá na posição perfeita Pra mim Sonho agradecido A arma do carro Não ficou igual Como eu botei Mate os principais Senhores do José Beleza Meu Deus Caramba Uma trena deles agora Tá É aqui mesmo Tá Aê É É É É É É É É E o que você viu, cara? Ah, qual é o problema do pneu? Morri, ah não Mais tiro aqui dos caras agora O que é um tanque me dando tiro e não dá? O helicóptero tudo bem Cadê? Eita Sobe cara Ainda está atirando esse tanque e não pegou nele não Ah, está por essa Olha lá Vamos ver agora Isso é para vocês Não deve ser para atirar, oh Que isso? Tem que estar logo a cama aqui Sobe a cobertura Que isso? Que isso? Que isso? Sim, está cobertura Vamos! Vamos! Oh, meu Deus! Vamos! Andares! Me puse de descuerto 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 Não, 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 não. Então bora, falta um aqui. Bom, encontrou os tenentes? Ainda não, mas acho que sei onde eles estão. Vamos lá, mete bala nesses arrumados. Eu tenho uma pergunta. Fala. Você já perdeu alguém? Exato, hein? Responde a pergunta. Sim, espada. Já perdi, gente. Amigos, grandes amigos. O castigo levou a todo mundo. Nunca fica mais fácil, né? Me pergunta quando isso tudo acabar. Tá, pode deixar. Espada. Ah, tô enlouquecendo. Você não tem recrutas novos pra treinar? Não, eu não sabia nem segurar uma árvore. Eu devia mandar eles pra aquela academia que você foi. Eu só aprendi a limpar o vaso e dizer... Sim, senhor. Eles estão bem. Afinal, eles têm você. Ah, sei lá. Você é a melhor guerrilheira do Oeste. Você é a heroína deles. Usa isso. Você é ridículo, Rojas. Eu sei. Eu procurei o pneu do carro. Não vou conseguir andar. O pneu tá direito. Tá direito. Vai, o cara tá pra cá. E aí, o cara tá pra cá. Aqui vai. É que é o pneu do carro. Mas é aqui perto. Não tem que pra cá. É aqui. O que é isso? 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 É aquela ali thata! O que é isso? O que é isso? É aquela ali! Ela tá fugindo! O que é isso? O que é isso? Ele tem a presença na mira. Ela tá falando respeito aí da sua posição. Ai, ai, vai ser. O que é isso? O que é isso? Isso é pelo Carlos. Que isso? A espada está feita. É sério? Sim. Todos do saco. Todos eles. Dani, eu nem sei como te agradecer. Você fez justiça pelo meu pai. É mais do que isso. É como a gente arrancou você da toca. É como a gente mostrou para aquele merdinha com quem ele está lidando. É isso aí. Não tiro uma vírgula. Graças, Dani. Mais inimigos vindo tão lá fora. Dani, precisamos de você no acampamento. O que está rolando? Precisamos pensar nos próximos passos. Deixa comigo. Até já, espada. Dani, conseguimos arrancar umas informações do José. Acho que ele está começando a ceder. Então a coisa vai ficar ainda pior. Era o que me faltava. Só continua fazendo pressão. Estou voltando para a fazenda dos Monteiros agora. Dê o que posso fazer. Nunca falta o que fazer numa fazenda, Dani. Nem vem, Clara. Você é bicho de cidade que nem eu. O que você conhece é um pouco? Tchau, tchau, tchau. Não vai. Não vai. E a falta de cor. Não vai. Não vai. O que é isso aqui? Não, não. Tchau, tchau 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 Olha o chorizo aqui Caralho Me disse que você trouxe rum Qual é a próxima jogada, espada? Você tem alguma ideia? Você não tá ouvindo Você não tá ouvindo? Cala sua boca Temos que atacar o tabaco do rosto Já ouviu o suficiente, Singal? Vai ficar parado aí? Ele fez por merecer Que ferrado agora Seu irmão é um traidor Sim E ele vai passar o resto da vida pagando por isso Aliás, você já olhou no espelho e admitiu os seus erros? Você primeiro, Camila Tá Eu votei no castilho Eu não queria, mas o Viviro ia deixar o nosso povo rico, não ia? Merda Eu duvidei De todos Falei que vocês não eram guerrilheiros Meu pai tinha razão Só se confia em quem confia Pra pegar o... Pra pegar o Rossi Vocês têm que pensar grande Bater um de machuca mais As plantações de tabaco Já tentamos isso Não Todos os campos, de uma vez Atrai os soldados Deixa ele sozinho Faz sentido Pra nossa sorte O filho é precavido Eu e o herói estamos contigo Bueno Dividimos nossas forças Ataques focados Pontos de controle Postos de vigia Tudo Ação rápida Daí atacamos a base aérea com tudo Aliás, por que a gente está aqui ainda? Dale Iareces, hasta la finale, Roberta Hasta finale Se preparem, herói Você não prestes a melhor De a maior obra Ninho, dona Paul Ave de metal Fogo infernal E a experiência do oeste Tudo em mim Pilotou um desses? Não, nunca Tenho medo de altura Seria o vento Sob sua barriga Apoio moral Enquanto você Fode com você Ah, herói, herói Minha trilha sonora Fazendo filho de mim Então, agora não Deixa eu marcar no mapa aqui Ok, filho Bora ver o que temos aqui Cadê ele? Vocês galheiram Atacar a base aérea E derrubar o José Castilho De uma vez por todas O oeste vai voltar a ser nosso Magia do filho, neném Deixa Porra, filho Irrilheiros Irrilheiros, todos prontos? Quero ouvir vocês Sanchez, pronta Torres, tô aqui Ninho, dona Paul Tudo certo aqui Serrano, pronta Vigasco Vamos, porra Vamos tirar as tropas Do José da toca E deixar a base aérea exposta Daí é só tocar o terror Sem piedade É hora do show E a vida me campeão Você como foi E como se estareou O futuro dos campos Colôno amarelo Isso, isso Você dominou O Ninho do Napalm Sente esse ritmo Sente Merda, filho Puta merda Funciona mesmo Fili Você é um gênio, porra Uma coisa vindo atrás de mim Gatilharia Aí sim, filho Tá gostando, El Pequeno? Ainda preciso queimar mais 5 de 8 Fiquei sem foguete No chifre, no barbeiro Então ela tem uma vinda atrás de mim E grito, fogo Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar E grito Fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Pallá Está alguém aqui E no lo dejes apagar Pallá E no lo dejes apagar Deixa eu ver Deixa eu ver Que a gente viu o Kai Parou no avião Cai Isso aí já está Por que que eu estou aqui? Olá, porra O que é isso? Eu sei que tem uma coisa que eu quero Estou acertando Estou acertando Eu quero abrir E até abrir Não investi Aquele barulhinho Deixa eu pegar meu avião Eu estou aqui E a gente tem que ir para cá Fazenda Monteiro Peguei esse avião Bom te ver, Dani Que avião é esse que eu vou chamar aqui Onde que ele voa aqui? Ah, aqui Bora ver se é isso Rápida Relíquia da segunda guerra Como são? Acho que não é esse não Ah, deixa eu chamar aqui Por que esse não tem Não tem arma Soldado Omega Caçador Krois Kaspar O que é dos milagres? Eu vou chamar esse aqui Claro E o que é dos milagres? Meu filho E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é o seu problema? O que é isso? 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 Já foi? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?